Essa paciente aqui é do sexo feminino, uma paciente de 35 anos, com dor pélvica, a queixa era de dor pélvica, e a indicação do exame era de cálculo renal. Olhei as urinárias, não vi cálculo e tal, já estava até liberando o exame, vi aqui um cistinho anexial, aí depois fui olhando com mais calma, fui olhando esse ureter aqui, observem o ureter, o ureter direito aqui, por exemplo, ele está tendo uma impregnação pelo contraste. Quando isso acontece, geralmente quer dizer que tem uma atividade inflamatória aqui. Aí eu voltei para olhar os rins que eu tinha achado normal, normalmente, eu olhei assim e falei, ué, mas está meio estranha essa impregnação aqui. Se a gente colocar aqui uma janela modificada, vocês podem ver que tem algumas áreas de impregnação heterogênea pelo contraste, aparecem umas faixas comprometendo o rim dos dois lados. Olha aqui, sempre que isso acontece, isso aqui provavelmente é uma pielonefrite. Aqui também, então, é uma pielonefrite nessa paciente comprometendo os dois rins. Você observa aí também aquela impregnação no ureter que eu mostrei para vocês. E provavelmente, como na maioria dos casos, é uma pielonefrite ascendente. O paciente tem um assistite, isso aqui acende através dos ureteres e compromete os rins bilateralmente. Tá bom? É sempre que a pielonefrite tem manifestação por imagem? Não, não é sempre. Os casos mais brandos, eles não vão ter manifestação na imagem. No ultrassom, muito mais difícil ainda. Ah, então por que um paciente com pielonefrite eu vou pedir ultrassom? Para afastar outras causas de dor lombar, né? Você afastar aí um cálculo renal que possa estar obstruindo, né? E um cálculo renal num paciente com queixa, com a clínica de pielonefrite é grave. Então, aqui, para fechar então, esses achados aqui de pielonefrite, né? Como é que a gente chama isso aqui? Isso aqui são alterações perfusionais do rim, né? O rim, ele faz uma vasoconstrição e faz essas imagens aqui, né? Assim como aqui no rim esquerdo, né? Observem que aqui tem áreas que não contrastam normalmente. É o que a gente chama de nefrograma estriado, né? Antigamente, o povo usava essa terminologia aí para orografia escretora lá. Tá bom? Abraço!